Oi, galera. Oi, oi, oi. Espero que todo mundo já tenha curtido, beijado na boca, voltado da balada. Ai, que delícia! E aí, você aí na sua casa, você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus, tá? E hoje, vamos reagir a quem? Ela mesmo. A que tá viralizada, é. A que ganha aumento toda semana. A que ganha aumento em todo bloco que passa. Esse minuto da fama foi demais, inesquecível. Ela mesma, a blogueirinha. Vocês já conhecem ela? Como não, né? Ela é explodida, viralizada, riquíssima na Alemanha. E no Brasil também. Vamos lá, então? Na realidade, no Calibós, seu look foi inspirado no look da blogueirinha? Não, o dela foi inspirado no meu. Mas você que tá reagindo a ela. Mas é que eu sou médium. É porque eu já usei esse look antes, entendeu? Então, pro acervo dela, o que ela faz? Ela vai na página e no perfil de quem é mais bombada, que sou eu no caso. Pra pegar referências que eu trago e ela copia. Fazer o quê, né? É… Você, na época… Você hoje mora num sítio. Todo mundo que compra sítio é rico. Mais ou menos, eu não sou ainda não. É sim. Ela é sim. Ainda não sou, não. Ué, tem sítio não é rico. Mas eu sou rica de alegria. Sim. Tô super feliz, era o que eu sonhava, assim. Eu queria ter um sítio, queria trazer um pouco da minha essência. De sítio? De sítio. Tu era do sítio? É, era um pouco. A sua essência de sítio. Ah, eu tenho essa essência de sítio também. Porque as ruas de Anápolis, algumas não são asfaltadas, né. Então dá uma impressão que é um sítio só. Era cidade pequena de grandes sítios, que tem 3 mil habitantes. E aí, minha avó e meu tio, sempre eu convivi em sítio, em roça. Com bichinho, com cabrito. E aí, depois eu fui pra fazenda, peguei mais carinho pro cabritinho, pros bichinhos. Nossa, eu pegaria raiva dos bichos de todo mundo, da minha vida. Mas se me chamava fazendo, eu vou. Porque aí é dinheiro, né. Porque o dinheiro compra felicidade, sim. E casa. Ter um sítio pra trazer um pouco de horta, de trazer a minha essência de volta, assim. Que eu tava com saudade disso. E aí, na pandemia… Então talvez isso até tenha sido muito disso, a sua vontade de fazer TV. Por ter morado, ter passado a infância em sítio, né. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Como assim? Tu não falou que essa cidade só tinha 3 mil habitantes. Então, as pessoas sempre eram as mesmas ali. Mas TV… Você acredita que… Tipo assim, era muito distante da minha… Eu nunca sonhei que eu ia trabalhar um dia na TV. Não, mas é verdade. Quando a gente tá em cidade muito pequena, a gente não tem essa expectativa, né. De… Ai, ser milionário. Porque ela é milionária. Eu acho que mais milionária que ela, só o Rafa Dias. Eu já morei no Canadá. Porque geralmente, as coisas começam aqui em São Paulo, cidade grande. Se o mundo acabar e ter um apocalipse, a primeira cidade a se fuder é São Paulo. Igual tá nos filmes. Ou é São Paulo, ou é Los Angeles. Então foi tudo muito sem querer. Então não era um sonho seu. Não, foi acontecendo. Não era um sonho, assim. Mas se tornou um sonho depois que eu me vi dentro. Sim. Porque eu falei, nossa, onde estou? Onde é que eu tô? E o que é a parte ruim? A parte ruim? É. Às vezes, eu fico um pouco longe da minha família, assim. Ah, mas ela tem dinheiro. Nada disso não tem importância, não. Eu choro que eu tô longe da minha família, mas é que eu tô pobre ainda. Porque se eu estivesse rica, eu ia nem lembrar. Ai, minha família tá longe. Mas eu tenho 10 milhões na minha conta, e aí? Referência de beleza em casa sempre foi de drag queen, assim, de coisa. Minha mãe falou assim, minha filha, tem que ser… Minha mãe sempre gostou de maquiagem, de olhão preto. E minha mãe falava assim, Nicole, minha filha, você tem que fazer o olho. Você tem que pintar igual o da Jimmy. Jimmy Kille. Conheço, já fui no show dela, já. E a minha mãe sempre mostrava a Jimmy como referência de beleza, né? Mas vamos ser sincera, vamos ser sincera. Editor, bota uma foto da Jimmy Kille aqui. Se ela usasse como referência, gata, realmente, aí é um pouco difícil, tá? Mas é mãe, né? A gente tem que escutar, sendo bom ou sendo ruim. Minha mãe sempre mostrava isso, e eu sempre me apeguei. Na época da faculdade, meu melhor amigo sempre foi. Deixa eu me… Vou me redimir agora de novo. Todo respeito à Jimmy Kille, né? Uma artista babadeira. Super à frente do tempo, talentosíssima. Então assim, um beijo, Jimmy. Você é mais receosa com mulher? É, dentro de casa, assim, eu fico mais… Por quê? Porque eu já tive algumas decepções com mulheres, assim. Ah, de relacionamento? De amizade, assim. Aham. De querer pegar o bó. Ah, mas sempre tem, sempre tem. Ixi, sempre tem. Vai, leva pra dentro de casa, aí já vai com uma segunda intenção. Porque o ex-marido da Nicole é gostoso. É perigoso sim, tá? Não tem essa, não. Então é melhor prevenir do que remediar. Prevenir e remediar também, faz os dois. Porque é muito melhor fazer os dois, tá? E você acha que talvez essas experiências que você teve te fez brigar mesmo, assim, na fazenda, sabe? Ou no pânico. Você se deu essa afastada com as meninas, talvez? Você não pensa assim? Eu sei que não, porque eu tinha minhas ameiras também. Tinha a Penelo… Pois é, eu não entendi também essa pergunta. A bogueira nem pesquisa antes de fazer as coisas, né? Nem pesquisa. Vai, ela joga do nada. Ela tira da cabeça dela, é uma situação que nada a ver. Ela vai jogando porque ela sabe que as pessoas vão ver que ela não estudou. Aí ela vai jogando as coisas pra ver se a pessoa pega também e vai na dela. Muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. A sua voz é uma das marcas registradas, né? É o quê? Rouca, é grossa, é o quê? É por causa da faculdade. Por quê? Por causa da faculdade que fica esse TTT da minha voz. Ai, é verdade, né? Por conta dos vídeos que viralizaram. O que você faz no intervalo da faculdade? Ai, fico desfilando. Você falava muito fino naquela época. Por que você não fez canto? Você tinha um eulírico muito bonito. Hoje é mais pra soprando, mas na época era um eulírico. Dava pra fazer Frozen, né? Que eulírico? Que eulírico não é, tipo… É o seu eu fantasioso. Ai, blogueirinho. Ai, é isso. As pessoas falam que eu tenho uma voz parecida com a dela. Eu não acho, vocês acham? Um pouquinho, talvez. Mulher… Hoje a Playboy não faz mais revista, né? Eu acho que não, acho que acabou. Acabou com você mesmo? Não. Você pagou pra fazer… Pagava, botava periquita pro mundo, tá doido? Eu, hein. Ela participou da Playboy, né? Arrasou. Não sei se eu participaria, não. Depende do preço. Ah, pra mim, uma casa também vale a pena. É, quem compra a casa pra mim, bota as fotos… E eu fico dentro de casa, não saio não. Eu espero dois anos, que o povo esquece. E aí, depois sai de boa. Ai… Um homem. Um Marcelo. Meu namorado. Ah, tá. Um namorado. Uai, o Marcelo. Um ex-namorado. Ai, trabalho com ex, não. Só com… Ai, arrasou. Tô pra frente. Ah, vou responder, então. Fernando. Uma amiga. A Yasmin. E a Eric. Uma paniquete. A Piu Piu. Sabrina Sato. Uma diva. A Anitta. Gretchen. Uma intervenção cirúrgica. Intervenção? Silicone. Boca. Não. Aumento peniano. Uma parte do corpo. Alayala. Cadê? É isso mesmo, arrasou. Alguém da família. Minha mãe. Eu mesma. Para, ministra. Tá zoando. Ai, que palhaçada, viu? Uma roupa. Calcinha. Calça jeans. Uma cantora. A Lúdia. Anitta. A Aretuza Love. Uma drag. A Ícaro. Eduardo Camargo. Que é drag às vezes, né? Quando Deus pede. Nicole Baus por Nicole Baus. Eu só posso estar na vida do outro se for pra fazer o bem. Caso contrário, sou totalmente dispensado. Quando a buceta descansa, é aí que o Cucu trabalha. Beijo. Palmas, por favor. Agora quem? Mari Maria. Ai, a Mari Maria. É o mais falado. Você tem penchimento? Não. Mentira. Tá, tem assim, só um pouquinho. Mas é só um pouco também, só pra contornar os lábios, sabe? Lançarei meu lápis de boca, é um kit, né? Que eu pensei na minha cabeça de inventar um kit. Lápis de boca mais o batom. Tipo a Kylie? Não, tipo eu mesmo. Uma coisa minha, sabe? Porque a minha boca é a coisa que mais chama atenção no meu rosto, que dizem, né? Uhum. Eu não acho, eu não acho não. O braço dela tá maior que o meu ali. O que chama mais atenção? O braço, a cabeça ou a boca? Eu acho que a boca fica por último, eu acho que a boca fica por último, tá? Sabe, você tem o que que chama atenção? O que eu tenho? Não sei nem. Presta atenção. É mais você mesmo de responder. O que que você acha? Eu acho que o seu cabelo. Ai, obrigada. A Mari é do meu tamanho, vocês acreditam? Acredita, né, que vocês já viram ela? Eles não entendem. Eles não entendem? Não. Tipo, meu pai e minha mãe não entendem muito isso. Por que que tem um batom ali na mesa? Ela levou a amostra grátis? Ela levou da linha dela. Ah, pra fazer o mexan, é claro. É rica, mas não pode perder a venda. É isso aí. Eu já vim me redimir? Eu já… Assim… Ai, mentira! Ai, você… Arrasou? Ofendi. É caro, é? Eu tô nervosa. Ai, eu não acredito! O que que acontece? Mentira! Não, eu comprei. Meu Deus! Mas assim, eu vou te falar assim, é uma coisa que eu sei que você vai usar todo dia. Ixi, é pantufa. Eu nunca fui presenteada! Gente, se você estiver me zoando, é sério, hein, Mari. Ai, eu tô nervosa! Tá leve demais, hein, essa caixa, eu acho. O que que você acha que é? Camisinha do governo. Ai, eu tô nervosa aqui! Ai, mentira que você fez isso. Mas na verdade, é porque você usou muito. Ai, gente, eu não tô acreditando que você fez isso comigo. Ai, é a maquiagem dela. Entendi, arrasou. Ai, tadinha. Mas mesmo assim, eu acho que a ideia da camisinha de posto era melhor. E eu contar o stand-talks que eu faço? Ai… Não conto, né. Você tá me irritando. Cara, eu tô cagada agora! Eu não falei nada, eu, hein. Você me irritou no início do programa, com coisinha falsa pra mim. Nossa, sério, minha coluna até destravou agora. Ai, ai! Ela me jogou água! Essa louca! Eita! Amei, olha que todo. Eu teria jogado mais próximo. Eu acho que ela foi muito sutil. A Mari Maria é assim, ela é delicada. Ela é mais… mais… na dela, né. Ela é muito… muito… muito, muito, né. Se fosse eu, eu já tinha… Muita gente falou que ela se arrependeu no meio do caminho, você acha? Ai, ai! Ai, acho que sim, né. Acho que sim. Porque ela tem que preservar a venda dos produtos. A Karol Conká, na época do BBB, se ela vendesse produtos naquela época, ela não ia conseguir vender. Não pode parecer uma pessoa agressiva, que as pessoas não gostam. Mas eu acho que deveria ter sido. Tudo bem. Ela me jogou água! Essa louca! Ela que erra aqui, gente! Eita o tablet, né. Ai, sujeou minha roupa nova. Nova? Então tá. Então tá bom. Ai, gente. Ai, sofri bullying. Alguém tem um paninho aí que eu vou limpar. Tadinha, ela ficou sem graça, ó. Ficou um silêncio. Constrangedor, né? Você acha que ela se arrependeu? Acho que não. Acho que só ficou sem assunto mesmo. Ai, você tá me irritando. Ai, que frio, gente. Alguém me ajuda aqui. Nossa, você me jogou água. Isso é toda informação! Ela tá em CD. É sério, não tô brincando, não. Tu tá triste, amiga. Ai, óbvio, né. Elas são amigas? Tipo, fora? Amiga, amiga, não. Ela já pegou uma, já pegou macho da outra, já? Será? Acho que não. Será? Acho que vem disso. Eu acho que vem disso. A encrenca. E como que foi crescer lá em Uberlândia? Ai, foi normal. Foi uma infância muito boa. Tive uma infância boa. É… Tem os babados que todo mundo passa, né. Mas foi uma infância, no geral, normal. Eu acho que a Urias era mais bonita com aquela florzinha e cabelo preto. Eu acho que era a estética dela. Não tô muito feliz com esse cabelo louro. Acho que muda muito a estética. Todo mundo fala que essa peruca aqui é de plástico. Agora, se eu colocar uma peruca loura adonto, vou ser quem? Vou ser mais uma Sarah Vicka no mundo. Ninguém quer ser Sarah Vicka. Só ela mesma. Na universidade, eu entrei e saí, entrei e saí. Sério? Fiz várias. Fiz relações internacionais. Fiz tradução. E passei também pra design de moda. Mas eu não fiz, porque eu só tinha… Eu tinha 16 anos. Uai, como assim? 16 anos? Na faculdade, já? Isso aí é fic? Ela chegou chapada aqui? Vamos acreditar. Com quantos anos você terminou a escola? Não, eu terminei com 17 mesmo. Era pra eu terminar com 16. Só que meu pai e minha mãe não falam assim, não. Mas não é design de moda, vai fazer um trem que vai te dar dinheiro. Você repetiu, né? Aí… No que repetir? Repetir aonde? Não repeti, não. Se eu repetisse, as consequências eram severas na minha cara. Ah, e na minha também? Não. Então eu não sei como que é, não. Mas assim, já fiquei de recuperação. Aí eu fazia piadinha pra professora rir. Aí ela me passou. O lado bom de ser gay. Que não bomba na escola. Cachê. O cachê de modelo. Que a gente sabe que é pouco, né. Que é. Pra quem não sabe… E na época, tipo assim… Era bem menos, né. E eu não era uma modelo de destaque, entendeu? Era modelo de… Não tinha essa… Ah, fulana de tal. Até porque ninguém te conhecia, né, Aurinhas? Eu, hein? Calma aí, né. Mas eu queria, né… Eu almejava. Todo mundo quer ser uma it girl, né? Sim, todo mundo quer ser uma it girl. Uma fé, imagina. Às vezes, não. Você já virou a Bela e Belinha? Aquilo lá é uma it girl. Oi, minhas Belovers, meus Belovers e minhas Belovers. Como vocês estão? Ai… Adolescente meio… Sem perspectiva. Com cabelo duvidoso. E sei lá… O que tem que ter pra ser uma it girl? Vamos lá. Cabelo lioso. E que tenha uma transição aí de duas cores que não faz muito sentido. Tipo azul, verde, vermelho, rosa, né. O rolê principal da it girl é ir pra praça. E você chega na praça, a it girl tá lá com uma botinha preta. Uma luva com os dedos cortados, né, podre. Uns colar de cruz. Geralmente é com top também, com os bicos assim. O que distingue a it girl da gótica é apenas o cabelo colorido. Eu vi, eu vi. Não dá pra ver, não. Não dá pra ver, eu vi que você… Não, é sério, gente. Não, eu vi que você… Hoje eu até comentei da sua roupa quando eu cheguei aqui. Falei que tava elegante. Mais formal. Tava uma vibe mais evangé. Igual eu, igual eu, ó. Tô de saiona hoje. A minha saia vem até o pé, tá? Então eu tô uma vibe mais evangé. O que… A única coisa que falta é a trança. Até aos pés. Mas aí a gente releva, porque eu tô it… g, né. Eu sou uma it girl evangé. E fit também, porque eu tenho o bração e o peito grande. Tipo, geralmente, geralmente… Geralmente não, sempre uma it girl em algum momento anda estranha. Uhum. Viu, é o que eu falei. Geralmente, esse andado é na praça. E geralmente, na bolsa delas, tem um chaveiro da Hello Kitty. Não faz muito sentido, não. Mas elas amam. Tá, e eu te conheci bem antes, e você tinha sua fase estranha. Eu tinha. Eu também lembro. A fase estranha dela, ela era drag ainda, na época. A drag da Urias era uma coisa meio alienígena. Pode pôr uma foto aqui, editor, tá? Foi uma época triste. Ainda bem que ela hoje tá no Lorodonto, que fica ali na média, né. É bonita igual todo mundo? É, mas também não é feia. Então assim, tá na média. Uma coisa mais beauty, mas você também era estranhinha. Então, você não pode vir aqui e falar que eu não sou uma it girl. Perguntei pra você. Eu acho que eu sou uma it girl. Hoje, mas eu falei de antes. Hoje? Não, naquela… Antes, não. Nossa, antes nem… Antes mais it. Eu acompanhava ela nessa época, trabalhava com a Pabllo. A Pabllo também não era das melhores. A gente que é blogueira, que também tá há muito tempo, né. Você começou em 2018 pra mídia, né. Sim, não foi nesse ramo da internet. Ah, não foi no ramo da internet? No sentido blogueira, influência… Então, eu já tô desde uma… Você é blogueira, não é influencer. Exatamente. Eu não sou influencer, eu sou blogueira. Blogueira. Tá. Todo mundo agora é influencer. Ai, ganha seguidor é influencer. Não é assim não, gente. Isso aí, você tem que ter uma assinatura na sua carteira de trabalho. Tem na sua, então ele não é. Tá, ano que vem ela no BBB e eu não, né, mas… É. Mas você iria pra um de férias com um ex, né? Eu tenho um ex só. Mas é isso que é bom! Porque você vai com o seu ex, é só pra ter desculpa pra estar lá. É só pra ter desculpa pra estar lá. Porque o de férias com um ex é pra você pegar o ex de outra pessoa. É isso, entendeu? Ou pra você reviver o romance com o seu ex. O de férias com um ex sempre manda o seu ex pro encontro com uma pessoa que não é você. Pra causar uma intriga no primeiro episódio. Então o que acontece? Eu ia aproveitar isso pra pegar o ex do outro que não tá lá pra ver. E já é ex, então não é traição, não é errado, né? Então eu aproveitaria todas as oportunidades. Virou as costas, a gente perdeu mesmo. Eu sou brasileira. Você se acha brasileira, então, carioca? Eu tenho certeza que eu sou brasileira. Ah, e ela tem um sotaque de surfista, né, de falar. Ai… Ela nasceu da França? Ixi, então não é patriota, não. Mas dá um tesão, né, esse sotaque. E olha que eu nem gosto de mulher. Também que meus picos do peito estão todos tampados. Porque eu fico nervosa. O que significa ser brasileira pra você? Ser brasileira pra mim? É… Viu? Pensou demais. Nada. E pra você? Passar raiva. Passar raiva e passar medo. Eu comprei um meu celular novo. Paguei R$1.700 a mais pra conseguir pôr seguro durante um ano. Pra eu ter a noção de que eu posso andar com um celular na rua. Ser brasileira pra mim… Tô brincando, amiga. Não fiz rede falando isso, não. Não, deixa eu pensar… Deixa eu pensar. Ela lembrando das duas únicas semanas que ela passou aqui no Brasil. O que eu vi lá no Brasil nesse pouco tempo? Ai, Cristo redentor. Quer ver ela falar um trincente? Eu não responderia, tá? Ser brasileira pra mim é… Vai ser genérico. Ah, sei lá. Eu acho que eu encontrei meu lugar, assim. Ah! Generiquíssimo! Todo brasileiro que vai pra longe, fala que chegando aqui… Nem vale a pena essa resposta. Vamos pra próxima. E como que, tipo, foi fazer Todas as Flores? Sendo que Todas as Flores foi um sucesso, né? Foi, né? O que é Todas as Flores? É aquela novela que foi só no Globoplay? Tá explicado. Porque eu não sabia. Tá explicado agora. Foi Avenida Brasil do Globoplay. Nossa, que leitura e foi? É o mesmo autor? Ah, é? É o mesmo autor. Não, é só falando de sucesso. Ai, você lembra de uma época que a Kaleige de Gaga tava doida? E ela tava fazendo… Ela tinha um… Um alter ego masculino. Bota aqui, editor! Não sei se vocês vão achar, né? Que é censurado quase. Cosplay da Lady Gaga. Não que seja feio, tá muito linda. Eu acho que a blogueirinha tá mais educada nessa entrevista. Porque, igual eu falei, o sotaque carioca, né? Seduz até as mais bravas das bravas. Não é, camerista? Ai, chega alguma… alguma fêmea, assim, no seu… No seu ouvido, assim, falando carioquês. Ah, com certeza. Eu ia derramar um leite. Ia ser laca. Não é não, Jeff? Não, coloquei silicone e já tirei também, né? Sabe que a galera meio esquerda caviar não… Não permite que você faça… Tipo, isso… Tudo era meio demonizado, sabe? Aham. Silicone, qualquer procedimento estético. Ou até, tipo… É… Roupas de marca. Essas… Porra toda assim… Era meio demonizado. O que é esquerda caviar? Esquerda caviar é tipo… Patrimônio imaterial brasileiro. É o que pode nascer de forma espontânea. Poder ser possibilidade. Três vezes sim. Sim, sim, sim. São ex-ricos, entendeu? Foram ricos de família e aí depois desandou tudo e ficou todo mundo naquele mesmo lugar só porque… E por que esquerda? Porque normalmente… É, porque normalmente… Tô falando da minha galera, que é da galera de esquerda mesmo. Ah… E você é da esquerda caviar? Eu sou bem esquerda caviar, apesar de eu ser menos caviar da esquerda caviar. Não mais. Hoje em dia eu tô tentando ficar mais caviarizada. Sim. E por que tu não fez balé? Eu fiz, 15 anos. Ah, tu fez também balé? Eita, ela fez tudo. Ela fez tudo. Tem dinheiro ela, né? Como você tá? Ai, obrigada, blogueirinha. Tem TP? Eu achei que você era tão espontânea. Não… O que é TP? Telepronta. Ah, tá. Telepronta, arrasou. Aí você joga as verdades mesmo. Não, pra pessoas como você a gente tem TP pra ler as perguntas direitinho. Eita, chamou ela de burra? Primeiro eu te ofereci um presente, não é? Isso é a segunda vez, viu? É a segunda vez já. A presença ia ser gratuita. Tá vazia a sala, é vazia assim mesmo? Tô sentindo falta de alguma coisa. Não tem um banco, não tem nada. Podia ter um bebedouro ali e um acondicionado aqui embaixo. Sei lá, um ventilador. Não tem nada. Tá vazio. É. É. Eu vou fazer resenha. Sabe que eu faço muita resenha de perfume, né? Sim, gostaria de uma resenha sincerona. Sincera. Hum… Vamos ver, né, gente. Não, não é agora, não. Tá bom. Eu já senti esse perfume. E aí? Jeffrey, me fala, o que você achou do perfume? Eu preciso de opiniões pra formar a minha. Eu não usaria porque eu não gosto de perfumes doces. Eu gostei, mas eu não usaria porque é perfume doce. Entendeu? Você reage muito, né, gente? É TikTok? É. Quando bomba, né? Entendi. É só os bombados, então, que você reage, né? É, vamos ver quantos likes você pega, não é? Sim. Quantos likes você acha que eu mereço? Ah, um milhão a mais, né, blogueirinha? Você acha que essa entrevista vai render hoje? Hum… Dois likes. Vindo de você, você acha que não vai render? Não. Eu acho assim… Eu acho que a GQ tem um ódiozinho profundo da blogueirinha. Por quê? Eu acho que essas brincadeiras sempre têm um fundo de verdade. A gente sabe… A gente sabe que sempre… Quando eu xingo alguém e eu peço desculpa depois, eu peço desculpa pela educação, pela sociedade que me impõe eu ser educada. Mas no fundo, eu tô falando a verdade. Ele também. Sim, sim. Pra não ficar muito, né… Porque o menino já vai te buscar de jatinho, você quer mais o quê? Ah, mas eu venho num presenteio, né. Foi um presente, né, o convite pra farofa, se você pensar bem assim. A mulher comprou por 80 mil reais. Por 80 mil reais, olha só o presentão. Inclusive, ela tava aí, tá? Se quiser, fecha uma publi. Aproveita agora, publi. Sei que você tá precisando. Se quiser um convite pra vir aqui também… Tá, pode fechar esse convitezinho aqui pra vir aqui também. Ó, o sorriso dela de… É, de nervoso. A Blogueirinha tava nervosa com a GK? Não, eu acho que ela tava pisando em ovos com a GK. E a GK tava nervosa, porque ela tava aqui. Ela tava vendo que a Blogueirinha tava pisando em ovos com ela. Tá. Então você não pretende, nem tão cedo, assumir ele publicamente? Mas eu já assumi! Não, mas tipo, quando eu falo assumir, querida, é assim ó… Ah, me explica. Tag de casal. Olha só, a grande oportunidade que você tá perdendo. A tag de casal. Quantas pessoas não vão querer ver vocês dois juntos com uma tag de casal? Mas ela não é… Ela não é blogueira, ela é humorista. Tag de casal é coisa de blogueiro, youtuber. Ela não é youtuber. Viu? Ela não estuda a gente fazer as coisas. Você já fez tag de casal? Já fiz várias vezes, né? Porque eu sou blogueira, eu namoro sempre. Sou sempre namorando um e outro. A Taylor Swift do YouTube, é verdade. Não tenho interesse não, por enquanto. Não? Tem 20 mil pessoas vendo você falar dele agora, tá? E será que, tipo, ele não é uma dessas 20 mil pessoas? E você pode falar com certeza, né? Então manda essas 20 mil pessoas ir atrás de um irmão dele, Vinicius. Não, mas quer ver você com ele. Mas já vejo no Instagram. Mas é pouco. Ah, quer que faz tag, clica no YouTube compartilhado. O tour pela casa dele. Mas é assim mesmo. Nós que trabalhamos com a internet, a gente só namora se as pessoas veem isso. Entendeu? Ai, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu não gosto muito de mostrar meu namorado, que não sei o quê, não sei o quê. Posta. Entendeu? Porque se não postar, não é verdade. As pessoas têm que ver. As pessoas têm que aprovar e comprovar o seu namoro. Para as pessoas virem e te pedirem namoro, além do seu namorado. Um filme? Ponte para Terabitia. A Origem com Leonardo DiCaprio. Um filme que você fez? Corrida dos Blogueiros. O Natal cheio de graça. Você viu que ela não queria falar sobre isso? Ela respondeu até com ódio. Ai, a blogueiria é podre. Jamais chamaria para Farofa. Pedro Guilherme. Neymar também. E a mulher do Neymar também, que é uma sonsa. Blogueirinha? Esse tempo todo, para falar um nome, eu pensei que você iria, né, ser mais… Criativa. Enfim, mas tudo bem. Mas você chama. Isso é o que importa, né, amiga? Que é só que você jamais chamaria, mas você chama. Ai, que agora como tá o mood show, né, aí eles colocam lá você no bolo. Sim, sim, total. GK por GK. Elay por Elay. Se o seu dia tá ruim… Relaxa. Você não morreu ainda, ainda tem amanhã. Que pode ser pior. E é isso, gente. Se você gostou, se inscreva no canal e continue aqui assistindo a Dia TV, que é uma TV 24 horas, grátis, pra você que não tem dinheiro pra pagar um streaming. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. E aí E aí E aí